Eu comecei a perceber que a origem das coisas, então a pobreza, ela deixa marcas muito individuais em cada um. Então, pra vocês terem uma noção, ele começou na Bolsa de Valores, não pra ficar rico, pra nunca mais voltar a ser pobre. Se o investidor não tem cabeça pra isso e se apega muito a esses números, você não sobrevive. Como que foi esse seu interesse pra fazer economia, ciências contábeis e despertar esse seu interesse? Bom, eu não tinha a menor noção de qual era a figura do meu pai. Eu fui criada no interior de São Paulo, uma vida simples, a gente morava num sítio. Vivi uma vida, uma adolescente normal, com 17 anos, passando em frente a uma banca de jornal, eu fazia economia já nessa época. E eu passei, eu vi o meu pai na capa de uma revista e tava simplesmente escrito, os bilionários da Bolsa, as maiores fortunas. Eu olhei praquilo e falei, eu não acredito, esse é o meu pai que tá ali. E ali eu descobri que meu pai... Ele escondia de você a... Olha, eu não acho que era proposital do tipo, ai, vou esconder da família que eu sou um bilionário. É que naquela época ele era muito low profile. E a gente tem que entender também que não se falava muito de Bolsa de Valores na mídia. Eu acho que talvez ali em 2012, 2013, tava começando a se falar sobre o assunto, né? Então, acho que o negócio cresceu mesmo de proporção de 2018 pra cá, né? E em geral, acho também, existe uma tendência, não cientificamente comprovada. Quando o investidor, ele é muito focado em dividendos, ele tende a ser mais low profile. O trader, ele quer vender uma vida de, olha lá, ganhei um carro em dois dias. Então, ele precisa ativar esse tipo de coisa. E você pode pegar até um dos maiores dividendos do planeta, que é o Warren Buffett. Continua morando numa casinha simples, continua tendo uma vidinha simples, né? Só não é low profile porque é o tamanho gigantesco também da pessoa. Mas eu acho que tem um pouco disso, né? De, em geral, o perfil do investidor também demonstra como que ele vai aparecer mais ou menos no mercado, né? Exatamente. Então, naquela época, quem conhecia meu pai eram pessoas muito nichadas de mercado de capitais, né? Então, eu já tinha esse interesse de trabalhar com meu pai, já o admirava, já conhecia a história dele. Então, imigrante, muito pobre. Começou na Bolsa em 69, pra vocês terem uma noção, nosso Ibovespa, nosso índice é de 68. Então, ele trabalhava desde o início de tudo, perdeu um ano de Bolsa. Então, o cara pioneiro mesmo, que na época não tinha quem se inspirar. Então, a gente tem que pensar que no final da década de 60, as coisas eram muito menos globalizadas. Então, não se tinha notícia, por exemplo, de Warren Buffett, de Benjamin Graham, nada disso, né? As coisas chegaram muito depois aqui. Então, pelo fato dele ter esse conhecimento em contabilidade, né? Ter sido técnico em contabilidade, ter feito economia, isso deu pra ele uma visibilidade. Ele atuava como uma espécie de auditor independente de algumas empresas de energia, de saneamento. E ele começou a perceber que ele assinava cheques, aprovava como controller, como auditor, as contas dessas empresas e cheques de dividendos gordos pros controladores. E ele começou a perceber, caramba, eu já invisto em Bolsa, eu também posso ganhar esses dividendos. Esses negócios têm capital aberto, eu posso me tornar um pequeno sócio de um grande negócio. E foi aí que ele começou, se deu conta de que esse poderia ser um caminho vitorioso, exatamente. E aí, ele fez um estudo que se chama Ações Garantem o Futuro, que hoje é o nome da empresa GF. E aí, pegar todo esse estudo e transformar num negócio escalável, digital, atualizado, né? Eu nunca me imaginei empreendendo, sendo bem sincera. Eu fui criada na minha casa com meu pai dizendo, eu com 14 anos, foi meu primeiro contato como investidora, em 2008, ele fez uma carteira de investimentos pra mim com ações da outra par. E falou, olha, os dividendos que essa carteira vai te dar vão ser a sua mesada. Então, dali eu entendi. Se o posto Ipiranga não faturar, não tiver lucro no final do trimestre, eu não vou ganhar minha mesada, não vou ganhar meu dividendo, né? E ele foi me orientando, poxa, vamos reinvestir. Ao invés de você gastar toda a sua mesada em besteira, vamos reinvestir. E me levava nas reuniões. Então, a educação financeira sempre teve presente na minha casa, desde muito cedo, sem eu sequer saber quem ele era, o tamanho da figura dele, o que ele representava pro mercado, né? Então, logo ali já me despertou o interesse. Eu quis seguir voluntariamente essa carreira. Então, segui os mesmos passos. Fiz economia. Aqui faz quatro anos, faz seis, né? Fiz mais dois de contabilidade. E com 17, comecei a trabalhar no mercado financeiro. Sua história de ficar bilionária, tem um cara que ele era merchandiser da L'Oreal. E ele trabalhava com um amigo nosso lá, com um diretor. E é um belo dia, ele descobre... Sabe aquelas histórias que parecem fake, assim? Ah, sua tia deixou uma herança... De filme da... A dele era verdade. Caralho. Ele tinha uma tia na África do Sul... Meu Deus do céu. Que tinha uma mina de diamantes. E aí, não tinha quem deixar. Ele chegou em São Paulo e falou assim... Ó, vou ter que pedir demissão. Pô, mas por que então? Eu descobri que eu sou bilionário. E foi pra África tocar o negócio da mineradora de diamante. Meu Deus do céu. Mas não é muito bizarro? O que eu fico pensando... Eu até... Meu pai não é bilionário. Mas ele sempre tem uma empresinha pequenininha. E eu sempre falei, né? Depois que ele criou os filhos, eu falava pra ele assim... Cara, agora vai descansar. Vai aproveitar um pouco mais. E ele era o cara que acordava às sete da manhã pra trabalhar. Trabalhava até às nove da noite. É uma empresa pequenininha de metalurgia. Agora, uns dois anos pra cá, ele começou a parar de sexta-feira a meio-dia. Mas ainda assim, ele continua trabalhando. Você não tinha esse tipo de pensamento? Falar assim... Nossa, mas vai fazer outra coisa. Toca algum outro sonho. Você teve esse tipo de questionamento? Uma vez que você tem todo o dinheiro do mundo, poder fazer qualquer coisa no mundo? Olha, não muito. Porque eu sempre vi meu pai como uma pessoa muito feliz e realizada. Principalmente agora, depois que a gente escreveu a autobiografia dele, eu tive a oportunidade de participar de todo o processo, né? Foram dezoito meses. Eu comecei a perceber, né? Que é a origem das coisas. Então, a pobreza, ela deixa marcas muito individuais em cada um. Então, pra vocês terem uma noção, ele começou na Bolsa de Valores, não pra ficar rico, pra nunca mais voltar a ser pobre. Então, ele diz, eu nunca imaginei na minha vida ser um bilionário. Assim, isso não faz diferença pra mim. Porque quando você tem todo o seu patrimônio em Bolsa, e o seu foco é dividendo, muito do que você disse no início, você exorciza o patrimônio, porque isso pode diminuir de uma hora pra outra, como aconteceu na pandemia, por exemplo. Foi a primeira vez que eu, particularmente, vi o patrimônio ir de bilhão pra milhão. Então, quer dizer, a gente foi de praticamente 3 bilhões em patrimônio em Bolsa pra 900 milhões. Se o investidor não tem cabeça pra isso, e se apega muito a esses números, você não sobrevive. Então, ele sempre deixou muito claro que, pô, eu faço o que eu amo, eu não trabalho como uma obrigação. Eu já não precisava mais trabalhar há muitos anos. Ele fala que ele vai tricotar. Então, hoje, assim, que hoje ele já delegou muitas coisas, né? A gente tem também, não só eu, mas a gente tem um time de investimentos, enfim. Então, hoje, quando dá sexta-feira também, ele vai pra Mariporã, que a gente tem ainda a casa lá, que ele gosta muito, passa o final de semana, joga tênis com os amigos. Então, hoje ele usufrui muito mais. Mas dizer, por exemplo, assim, ele nunca foi um cara que se encantou em comprar barco, avião, jatinho, nada disso. Acho que essa vida simples e confortável já o deixava muito feliz. Mas, pra mim, o que pegava muito é essa questão do legado, de levar adiante. Eu tenho muitos amigos também que são herdeiros e que, ao contrário, quando se fala de tocar o negócio do pai, arrepia, porque leva como uma obrigação, como um negócio chato, que não tem vocação. E acho que muito também da criação do patriarca, enfim, que criou o negócio, acho que existe uma pressão natural sobre o sucessor. No meu caso, não. Assim, levou de uma forma, soube levar de uma forma muito leve e me fez encantar sobre o negócio de ações. Então, eu não me imagino hoje fazendo outra coisa, né? Quando a gente começou a empreender com a AGF, pra ele foi um choque, ele falou, você tá ficando maluca? Você vai largar aqui, imagina a carreira, a gente já tava tudo combinado aqui, você ia tocar minha carteira, os negócios e tal. Eu falei, não pai, vou continuar fazendo isso, né? Porque eu trabalhava como analista na época, em uma corretora. E nas horas vagas, depois das 18 horas, fazia o AGF, fazia os conteúdos, né? Comecei a fazer os conteúdos e tal. E isso muito nasceu da vontade dos sócios de, pô, levar isso adiante, né? Porque era uma época que o marketing digital tava aflorando muito na parte de finanças e a gente começou a perceber que existia o interesse genuíno das pessoas sobre dividendos, tanto de picareta que tava aparecendo no mercado e vendendo curso ruim, levando as pessoas pessoas a cometerem erros na bolsa, enfim. E o negócio nasceu muito naturalmente, assim. A gente nem percebeu o que tava fazendo, na verdade, sabe? Nasceu, assim, da nossa vontade de levar o legado adiante. Então, acho que é muito mais nesse sentido, né?